Oh, Angela, você não perdeu tempo, hein? Claro que não, né, Alex? Eu tinha que compartilhar com a minha agenda todas as emoções que eu vivi nessa tarde. É, é verdade. Pelo visto, essa tarde foi muito importante pra você, né, Angela? Ah, claro. Alex, você já se apaixonou? Já, algumas vezes. Ah, e como é que foi a primeira vez? Você lembra? Angela, a primeira vez que a gente se apaixona é sempre uma coisa muito importante, muito especial. Mas normalmente é uma paixão impossível. Ah, é? Como assim? Porque normalmente a gente se apaixona por uma pessoa inatingível. Por isso a gente não deve alimentar muito as esperanças desse amor ser correspondido. Ah, não? Não. A minha primeira paixão, por exemplo, foi pelo pai de uma amiga minha. Não, verdade. Claro que eu nunca contei isso pra ninguém. Depois de um tempo essa paixão platônica passou. Mas, Angela, por que você tá querendo saber disso, hein? Ai, você já deve ter sacado tudo, né, Alex? Você é assim, tão inteligente, tão esperta. Eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Fecha os olhos, Nando. Agora imagina um triângulo entre o nariz e os olhos. Se concentra. Devagar. Tenta, Nando. Abre os olhos, Nando. Cara, eu vou ter que fazer uma massagem relaxante em você. Você tá muito tenso. Você não vai conseguir se concentrar. Vem. Deita aqui de bruxos. Tepsa. Você pode ser capaz do que o nariz. Aos olhos, Anandos. Aos olhos, Anandos. Aos olhos, Anandos. Não, dormiu. Acho só assim que ele vai ter uns minutos de paz. Coitado, né? Ô, Alex, o que você quer falar comigo? Preciso falar uma coisa muito séria com você, Dado. É sobre a Ângela. Eu vou... Alex, o que eu faço? O Fabinho vai ficar desesperado. Olha, pra te falar a verdade, eu tô bem menos preocupada com o Fabinho do que com a Ângela. Dado, o primeiro amor de uma menina é uma coisa muito especial, muito importante mesmo, sabe? Mesmo sendo um amor platônico. Sabe qual é o meu medo? Da Ângela acabar levando adiante essa história e acabar se magoando muito por sua causa. Caramba, Alex. Como que eu imaginei que isso pudesse acontecer? Pois é, aconteceu. Isso foge ao controle de qualquer um. O que eu faço, Alex? Ué, Dado, eu acho que agora você tem que parar de tentar ajudar o Fabinho, né? Que, pelo visto, você é um péssimo conselheiro amoroso. Mas eu tenho certeza que ele vai me procurar de novo. É, só que agora você vai ter que dizer pro Fabinho que ele agora vai ter que se virar sozinho. Entendeu? Tchau, tchau.